Vamos nos vingar, do Alex Commander Então fala gente, mais um vídeo E no vídeo de hoje nós estamos aqui Prestes a receber um ataque De um temível barão usurpador Sim, um temível barão usurpador Que merda hein Recompensa nobre recebida 12 pontos de nobreza nós conseguimos aqui Eu ataquei um senhor corvo sangrento E aqui as recompensas estão chegando Título de glória, baronete 3.700 moedas de ouro Isso é muito bom Nós estamos ainda no nível 11 E está aqui o carinha Que eu quero muito atacar Alex Commander E eu já mandei aqui alguns espiões E nós vamos ver o resultado da espionagem Ainda nesse vídeo Como nós começamos o jogo recentemente Nós não temos aqui muitas coisas nas defesas Mas vamos aqui usar o que nós temos Eu vou colocar esses portões aqui Rapidão E por que eu estou arrumando a defesa gente? Por que eu estou arrumando a defesa? Eu esqueci de arrumar E também o barão usurpador nos atacou E nos humilhou Sim, eles perderam Mas eles chegaram muitos soldados de nós Isso é muito triste Tá bom Defesa simples aí Eu deixei simples ou assim E aqui está o nosso governador Para governador Eu não tenho muita coisa Então eu só deixei essas duas aqui A gente não tem nenhuma armadura Nenhuma arma Nem artefato Só esse aqui E não tem mais nada Gemas não tem Porque a partir do nível 25 Aparência Nem heróis Dimensões totalmente novas Melhoraram forte para o nível 2 Isso é interessante Dimensões totalmente novas Nós fizemos essa querida missão E nós temos aqui uma contenda Os pedreiros e os madeireiros do castelo Há muito tempo disputam a sua atenção A rivalidade agora Se transformou em um confronto público Cada lado culpa o outro Pela confusão Como você vai Ajudicar? Hum Eu vou deixar vocês escolherem Isso nos comentários Quem vocês preferem Os pedreiros ou os madeireiros? Beleza Nossa espionagem Que viadão bonito Foi um sucesso gente E nós vamos nos vingar O cara tem 33 soldados 7 aqui ferramentas E 25 camponeses Fazendeiros Vamos dar umas olhadas aqui Nos detalhes Beleza Ele tem menos soldados Mas ele tem o horror mortal Esse carinha aqui É realmente muito forte Então Antes de atacar ele Eu vou dar uma maneirada Eu vou melhorar nosso Querido castelo aqui Esse é o tal do cagão Vamos nos vingar Do Alex Commander Aqui Eu já coloquei Aqui alguns soldados E nós vamos atacar esse carinha Eu vou atacar aqui Porque Ele merece ser atacado Eu consegui aí Muitos soldados Bons E Esse ataque vai demorar 1 hora e 51 Porque eu não tenho rubi suficiente Então Beleza Vai demorar 1 hora e 51 Então gente Eu saí aqui da minha aliança Porque a minha aliança Tava muito parada Não tinha ninguém jogando Tinha duas pessoas Que estavam realmente sumidas Então Eu decidi sair da aliança E além disso Eu estou Aqui pra anunciar Algo Muito top Que eu pensei nesses dias Fazer um crossover Entre os grandes youtubers De Good Game Quem gente? O Tetrabytes O canal do Niterói Por enquanto Foram só esses que eu achei Então eu quero juntar Os youtubers De Good Game E pare Tipo E uma só série só Nós gravarmos juntos E fazemos uns vídeos engraçados Então eu saí da minha aliança Por esses motivos Mas gente Na semana aí Eu vou deixando vocês Notificados Dessa possível nova série Desse crossover aí Que eu estou pensando Que eu já mandei mensagem Para o Tetrabytes E para o canal do Niterói E o único que me respondeu Foi o Tetrabytes Mas a gente está conversando aí Então gente Muito obrigado a todos Que assistiram Esse vídeo Nós estamos No servidor internacional De Portugal Então gente A todos que perguntaram aí Nesses últimos dias Qual era o server É esse Então Muito obrigado a todos Que assistiram Se você está gostando Dessa série E apoia esse crossover Série Deixe seu like aí Que ajuda demais O canal Então tamo junto gente Obrigado E até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.